Aqui ao lado da Cláudia Leite. Cláudia, preparada para participar do Ping Pong? Foto, acho que sim. Time do coração. Bahia. Ídolo no esporte. Ai meu Deus. Bobô. Ídolo na música. Baby King. Brasil ganha a Copa? Acredito que sim. Titi. Massa. Neymar. Massão demais. Cantada de fã. É gol contra ou pode? No meu caso, gol contra, total. Maior paixão. Minha família. Maior decepção. Aquela Copa, eu não lembro de que ano foi, porque eu era criança, mas que Dunga estava jogando e perdeu, foi de que ano? Noventa. Noventa? Tá certo, a decepção, noventa, ele não fez a falta no Maradona, faltou bater no Maradona ali. Foi bizarro, foi bizarro, a gente precisava ter pego ele. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Mudamos de lugar. Cláudia, seu golaço na vida. Meus filhos. Seu marido, bate um bolão ou você já mandou ele antes para o vestiário? Minha avó dizia para não fazer propaganda do marido da gente na frente de ninguém. Mas bate um bolão. Praia preferida. Eu gosto de algodões na Bahia. Aliás, aquele litoral da Bahia ali, meu amigo, aquele é um paraíso terrestre. Lugar para morar. Salvador. Um prazer na vida. Cantar. E comer. E a gente só quer comer essa porcaria aqui. Recado então para o Brasil. Tenho muita fé. Vale sempre ressaltar que além das ondas existe um sol gigante. Eu sei que parece poético, utópico, mas continue acreditando que vai dar tudo certo. O nosso país vai melhorar se Deus quiser. Tenho fé. Cláudia Leite, obrigado. Participou do Ping Pong. Obrigada. E passou. Passou. Com nota 10. Ah, é uma boa luna. Se for boa luna, sabia? Boa luna? Bagunceira, mas boa luna. Ah, isso aí. Você já foi expulsa de escola, não foi? Já fui. Já fui. E agora?